Põe. Ai, que escurtoso. Tira. Põe na cabeça. Tô. Cadê Isabelle? Adore. Manda beijo pro pai. Manda mais um. Manda mais. Manda beijo pro pai. Faz assim, ó. Ó. Olha, pai. Manda beijo pra ele. Ó, ó. Manda. Assim, Isabelle. Não, aqui, ó. Manda, assim, ó. Assim, ó. Manda beijo pro pai. Ai, que engraça. Manda beijo pro pai. A gente não vai ficar gravando a cabeça dela. Não vai ficar gravando a cabeça dela, né? Manda beijo pro pai, manda. Ó lá, papai, aí, ó. Aqui, papai, ó. Manda beijo, manda. Mua. Senta ali, sente. Ó, senta lá na cadeirinha. Oi, chapéu. Oi, chapéu. Oi. 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 E aí, adeão! Adêão! Manda beijinho pra Bárbara, manda. Assim, ó. Com a mão, com a mão, assim, ó. Ó, ó. Mua!